Seis pessoas da mesma família morreram no acidente na MG 179 em Pouso Alegre, no sul do estado. Olha como é que ficou esse carro. As vítimas estavam num fusca que bateu de frente com o ônibus. Voltavam de uma festa de casamento. Olha que trajeto. Tinha um monte de gente dentro desse fusquinho aí, gente. Balancei, vamos ver. As fotos mostram o estado em que os veículos ficaram. A família voltava da cidade de Ipuyuna, onde havia ajudado na organização do casamento do irmão de Marli de Fátima Barbosa Ferreira, de 34 anos. Além dela, outras cinco pessoas estavam no fusca. O marido, Enio Dias Ferreira, de 35 anos, era quem dirigiu o carro. As outras vítimas são a filha do casal, Marina Barbosa Dias Ferreira, de 14 anos, a mãe de Marli, Catarina Maria de Jesus, de 64 anos, além do sobrinho, Fernando dos Santos Barbosa, de 30 anos, e da namorada dele, Viviane Cristine Gomes da Silva, de 30 anos. O acidente foi nesta curva da MG 179 entre Pouso Alegre e Silvianópolis. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro teria invadido a contramão e batido de frente com o ônibus, que seguia no sentido Pouso Alegre. O motorista e dois passageiros foram arremessados para fora do fusca. As outras três vítimas ficaram presas às ferragens. Cinco pessoas morreram na hora. Enio ainda foi atropelado enquanto estava caído na pista por um carro que não conseguiu parar a tempo. Uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. No ônibus havia 45 passageiros, mas nenhum deles ficou ferido. Segundo a polícia, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O motorista do carro, que atropelou Enio, se recusou a fazer o teste, mas também aguardou o socorro no local. Mais de 12 horas depois do acidente, ainda havia vários vestígios às margens da pista. Além de pedaços do carro, roupas, calçados e documentos das vítimas. Também foram encontradas latas de cerveja, mas segundo a cunhada de Enio, ele não bebia. Nunca bebeu mesmo, então a gente acredita que foi uma fatalidade, uma falha mecânica no carro, alguma coisa que pode ter acontecido. No velório, dezenas de pessoas se reuniram para se despedir da família que era de São Sebastião da Bela Vista, mas morava há 18 anos em Pouso Alegre. Enio trabalhava como soldador e Marli era agente de saúde. Rita, que sempre frequentava o posto de saúde onde ela trabalhava, diz que a amiga vai deixar muitas saudades. Todo mundo conhecia ela ali, né? Nossa, ela era uma excelente pessoa. Ela atendia, assim, na casa das pessoas. Nossa, ela era muito querida mesmo. Os corpos dos cinco parentes foram enterrados no domingo em São Sebastião da Bela Vista. O de Viviane foi levado para Osasco, na Grande São Paulo. A polícia vai investigar as causas do acidente.